Oi meus amores tudo bom com vocês gente hoje eu tô começando aqui essa portinha que vocês já sabem que é o meu banheiro porque hoje o vídeo vai ser aqui em especial hoje eu vou gravar para vocês um vídeo meu mostrando como eu limpo meu banheiro vocês sabem o meu banheiro ele é bem pequeno porém podia não dar trabalho mas dá então eu vou mostrar para vocês como é que eu dou faxina ele tá bem maltratado porque tem uma semana que eu não faço eu não fiz faxina na semana passada e só deu uma tapeada na casa mas hoje eu vou pegar ele de jeito antes de ir para o trabalho vocês vêm comigo então antes de assistir esse vídeo não esqueça de curtir não esqueça de se inscrever e ó de me seguir nas minhas redes sociais e beijão e até os próximos vídeos gente tchau então gente são essas coisas que eu preciso somente para lavar o meu banheiro aqui é uma misturinha de detergente com sabão em pó eu gosto às vezes eu jogo um pouquinho de cloro para poder dar uma clareada aqui não sei se eu vou jogar hoje essa esponja própria para o banheiro eu esfrego as coisas com ela um bombril um veja uma escovinha e um saco para poder tirar o lixo então é isso e agora ó partiu faxina no banheiro e aí e aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.